Você já idealizou o quarto do seu filho? Então vem pra cá, porque a Neg Store Decorita Baby vai realizar o sonho pra você. A loja já tá inaugurada, então você que tava esperando, valeu a pena esperar. Eles tão aqui pra você decorar o quarto do jeito que você sonha, com uma linha de móveis completíssima, tem aqui muita variedade e tem presente pra você. Tem um quarto maravilhoso que você vai ver agora e se você comprar este armário, mais o berço, mais a cômoda, você vai ganhar 10 metros de pintura personalizada, você pode escolher o desenho. Se tiver em casa um desenho que você queira colocar na parede do quarto do seu filho, traz pra cá porque eles fazem pra você. Agora, quer saber de preço? Dá uma olhada nessa linha. Olha, este berço, no marfim que eu tô te falando, tá? O berço mais a cômoda, sabe o quanto tá saindo? Só 10 parcelas de R$117. E tem muito mais, porque é uma loja completa, tem roupas, tem acessórios, a linha íntima gestante, consultante pra amamentação, aquela cinta pós-parto, os carrinhos com as melhores marcas do mercado, você tem a pintura personalizada, também o papel de parede. E a Meg Stott espera com estacionamento, com manobrista, café lá em cima, fraudário, eles pensaram em tudo. Então, mamãe, é só correr pra cá. Rodovia Regis Bittencourt, quilômetro 23, fica em Budazates. 20 minutinhos da Rebouças pra você de São Paulo. Veio do interior, pega o rodoanel. E o telefone é o 4704 1041. Valeu a pena esperar, então corre. Meg Stott da Coritabê. E aí E aí